E como já dissemos, tem feirão da casa própria também em Rio Preto. Lá, a ação está na Construíc, isso mesmo, na Construíc 2018, que é considerada a maior feira do mercado imobiliário no interior de São Paulo. No ano passado, o evento reuniu mais de 40 empresas e movimentou 87 milhões de reais. Neste ano, mais de 10 mil pessoas devem passar pela feira, que estará aberta hoje até às 10 horas da noite e amanhã das 10 da manhã até às 6 da tarde no Plaza Avenida Shopping.